E olha, a esposa do homem que se envolveu naquela confusão no motel, procurou a direção do estabelecimento. É que o homem estaria supostamente com uma travesti no motel. A travesti foi embora e abandonou ele pra trás. Só que depois que nós divulgamos o caso aqui na RICTV ontem, Evandro, a mulher foi atrás lá do motel e queria a todo custo falar com a imprensa. Mas o que ela queria? Ela reconheceu muito provavelmente o carro do marido ali, né? Porque ela conhece bem tanto o carro quanto o marido. E ela disse que não era uma travesti que ele estava, viu, nada? Era uma outra mulher. E a outra mulher, inclusive, já foi identificada. Isso que nós trouxemos a informação ontem aqui no Cidade Alerta, que no final de semana um homem acabou arrancando o portão de um motel, quebrou câmera de segurança e outros objetos também ali no estabelecimento comercial. Depois que ele teria supostamente entrado com uma travesti. A mulher procurou ali a imprensa, procurou a nossa produção e já ressaltou que não era uma travesti, ele estava acompanhado de uma mulher que também já foi identificada e que vai ser tudo pago para o motel. Ela é uma pessoa que já fez o acordo ali pra poder quitar todos os prejuízos que o motel teve nessa situação aí que o marido dela estaria alcoolizado e por isso ele acabou quebrando tudo ali no motel. Não era uma travesti nada, era uma mulher. Ela quis esclarecer isso aí também.